Olá, que bom que você está aqui hoje. Eu estou aqui para responder a uma pergunta, a uma dúvida comum das gestantes e das mulheres que estão amamentando. Dá para beber cerveja sem álcool? Bom, o caso é o seguinte, não existem estudos que relatem qual seria a dose mínima segura de álcool, tanto na gestação quanto na lactação. O que hoje se recomenda é que todo o álcool seja retirado da dieta. Na gestação, para não causar a síndrome alcoólica fetal, que faz com que o cérebro não se desenvolva adequadamente, e na lactação, durante a amamentação, porque o álcool acaba passando pelo leite para o bebê. Então, o que acontece é que as cervejas sem álcool, apesar de serem anunciadas dessa forma, contém cerca de 1% de álcool na sua composição. Bom, e isso é o que está escrito no rótulo, porque análises mostram que muitas vezes o percentual de álcool na cerveja sem álcool é até um pouquinho maior. Então, a recomendação é de que não. As gestantes e as lactantes devem ficar longe das bebidas alcoólicas, inclusive da cerveja sem álcool. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo uma publicação que foi feita sobre esse assunto, e você pode acessar se você tiver interesse. Um grande abraço, e se você tiver mais dúvidas, não deixe de deixar aqui embaixo desse vídeo para mim, porque eu responderei assim que possível e com o maior prazer.